E aí, aqui é o Dead Gamer, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Guardiões da Galáxia. No vídeo passado, paramos ao terminar o capítulo 6 do game e neste vamos completar o 7. Então se não assistiu ao vídeo anterior, confia aí no card para não ficar perdido. Já se você está em dia, dê aquele like para dar uma força e... Bora para o vídeo! Nessa parte não tem muito o que fazer. Faça algumas escolhas quando aparecer e interage com o que der para passar o tempo até chegar o momento de podermos jogar. Vou deixar as conversas aqui para quem quiser assistir. Mas se quiser pular, basta pular aí nos capítulos que deixo. Esses caçadores incompetentes dizem ser contratados por Lady Hellbender para nos matar. Pera aí, pô. Incompetente não. Agora a gente faz parte de uma liga? Não, 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 não. Não é liga. É legião. Você disse que ela ia nos caçar até os confins do universo. Achei que ela ia mandar um monstro. Não esses dois aí. A gente vai assassinalizar vocês. Mas não se preocupe. Ainda tem mais. Ouviu, Peter Guell? Tudo tem um lado igual, Drax. Que legal. A gente não vai ficar preso por muito tempo. Não mesmo. Logo logo os comparsas vêm soltar a gente. Tipo, logo mesmo. E aí, vocês vão lamentar não ter morrido. Calem a boca. Ah, finalmente você dá as caras. Teria sido muito melhor se você não tivesse me abandonado. Eu não te abandonei. A gente estava se divertindo e então, de repente... Pera aí, você me usou como isca? Parece que o seu plano funcionou. Bem, até demais. Já que somos prisioneiros. Todos somos prisioneiros de nós mesmos, Peter. Aí, tem alguma coisa errada. Eu sou inocente. Cosmo, você está me ouvindo? Cosmo! Então você acha que a Lady Hell vai salvar a gente? Oi. Cosmo. Eu preciso muito fazer xixi. Eu sou muito. É, tira suas fatas dele. Ah, essa peste acabou de me arranhar. Ah, eu vou fazer muito pior. Eu vou te trucidar. Oi, gente. Não esperava encontrar vocês aqui. Cala a boca, você é ruim. Balermaca? É, e comedor de bodega também. Cala a boca e entra aí. Aham. Fala sério, cara. Qual é o seu problema? Você. Por isso tamo fora. Eu sou o Groot. Tá fora mesmo. Agora para de falar com ele. Oh, que... Parceiro, deixa disso. A gente tava caminhando bem. Você e o Groot não são caçadores de recompensa quaisquer. Skarf. O que você disse? Eu disse... Não se diz Humph. A gente só faz o barulho. Ah, então agora eu não me expresso do jeito certo, é? Quer saber? Você é um baita de um... Eu sou o Groot. Oh, que cara. A gente devia ter te algado quando houve a chance. Eu sou o Groot. O alf que estamos. Nem vem. Uf, uf, uf. O quê? Você tá alfando com a minha cara? Eu já falei um zilhão de vezes. Eu não sou um alf animal. Do que você tá falando? Se eu... Onde a gente tá? Você continua de estar em lugar, né? Cosmo? Como você tá, parceiro? A gente tava prestes... Guardião de Galáxia diz para Cosmo por que invadiu o córtex contínuo. O Cosmo invoca o lado psíquico mais ruim. Invadimos o... Não tenta dar biscoito de gato pra Cosmo, Bioter Quirk. Você trabalha com o Irmão Sangue. Você cria distração para Guaxinim Erritante e amigo árvore usar córtex contínuo. Talvez por motivo egoísta. Cosmo também sabe que Guardião de Galáxias tem rastreador nova em nave. Ok, isso não passa de um grande mal-entendido. Certo? Certo. Estamos aqui porque aconteceu algo na... Ross. Guardião de Galáxia estava em Rojanova? Isso, fomos procurar a Centurinha Correll e pagar nossa multa. Por quê? Transmissões estranhas espalhando por Galáxia. Como coelhos em primavera. Cosmo manda muita equipe investigar, ninguém volta. Agora a Rojanova mandando o mesmo sinal. Guardião de Galáxia contar Cosmo o que viu. A tropa nova estava se matando. Eu sou o Grote. Era como se tivessem tomado um suquinho batizado, sei lá. Vão entrando pra uma seita. É, no ritual com o sacerdote. Eles falavam de uma promessa. É pra já, senhor. Fraternidade dos Caminantes. Culto da Zona Negativa. Igreja Universal da Verdade. Para! São eles. E aquele velho que está junto, a nave dele explodiu na esperança de Hala. Grande Unificador Racker. Líder da Igreja Universal da Verdade. Cosmo conhece esse nome. É seita antiga. Poderosa durante a Guerra Galáctica. Agora, não tanto. Você disse que a Roja estava transmitindo um sinal. E se a religião deles de alguma forma... Niet. Igreja do Universal da Verdade. Morreu por Deus pele dourada. Deixa a gente investigar a esperança de Hala. Hã? O quê? Você disse que nenhuma das suas equipes voltou, né? Pelo visto, você está com pouco pessoal. E a gente quer descobrir o que aconteceu tanto quanto você. Será? Então deixa a gente investigar. Sempre tem pegadinha com... E não é divertida com bola. O que Guardião de Galáxias querem em troca? Simples. Retira as acusações. Contata o QG da Tropa Nova e faz a Mente Global perdoar a multa. Aí nós vamos. Não é tanto fácil. Cai na real, Barticão. Você precisa da gente. Da gente? Por enquanto. A menos que conheça algum otário pra ir. Em Rússia Soviética... Cosmo não confiava em palavras de escolha capitalista. Mas aqui não é mãe pátria. E Cosmo sabe que garantia tem valor. Nave de Guardião fica em lugar nenhum. Quê? Não pode ficar com a nossa nave. Minha nave. Como achamos a esperança de Hala? Pergunta a Guaxinim. Ir agora, ouro vale tempo. Então, pra onde a gente vai mesmo? Para o primeiro povoado. Antigo. Antes de Grupo Tivan chegar. A primeira colônia de mineradores ainda existe. Está agora abandonada. Quase toda. E muito restaíta. Foi aqui que vocês invadiram? Invadi-la. Implica algum esforço. Finalmente vamos jogar. Não que seja grande coisa. Já que temos que só ir andando pra frente por enquanto. Mais rápido. Você achou a Corel? Cadê ela? Ah, eles dão um jeito. Guardião de Galáxias, favor, chegando pra trás. Oh, que bruxaria magnífica é esta? Não é? Não é? Parece até que nunca viram uma mãozona transdimensional na vida. Favor, subirem em volta. E se as coisas derem errado, como podemos voltar? Com o passaporte. Comunique com o Cosmo e se emergência, Cosmo traz Guardião de Galáxias de volta. Antes você tinha o Capitão Coragem aí. Pronto. Vão investigar navio novo. Usem o passaporte para relatar das comércidas. Você vai falar com a mente global? Vê se cuida da nossa multa, viu? Cosmo. Boa sorte, Guardião de Galáxias. Cadê o cinto de segurança? É melhor não vomitar agora. Acho que... Bruxaria. Eu ia dizer estonteante. Um sorrute. Vai se acostumar. Estamos no espaço? Em algum lugar entre o espaço, entre as dimensões, entre o tempo, até mesmo entre as realidades. Como assim? Entre. Um tese, essa coisa nos leva a qualquer lugar, a qualquer momento. Até lugares que não existem, porém, existem. A vista espetacular. Vingadores! Avante. Vingadores? Que nome tosco! Esse barulho é normal? Esse? Você ainda não viu nada? Que perto pena, Tavidio and Jett nos protejam. Que deuses são esses que você invoca? Deusas. Drax. Não estou ouvindo. É um mau agouro que claramente evoca nossas mortes imediativas. Pode se esconder, mas nós vamos se acertar. Ou é uma realidade paralela? É uma realidade paralela. Não sei. Olha lá! É o Homem-Aranha! Espera aí! Isso é a Terra? Peter! Mãe! Vem, Peter! A Jane já chegou! Pode entrar, Jane! O Peter já veio! Sério? A Jane? Ok. Ok, próxima parada, esperança de rala. Tomara. Aguenta aí Groot, lá vamos nós. Vamos lá. Essa parte é meio chatinha para poder se movimentar. Para ir para frente, aperte X. Você precisa subir e aperte quadrado. Se eu for descer, aperte bolinha e para girar é com o analógico esquerdo. Precisamos encontrar uma bateria e colocar aqui. Precisamos encontrar uma bateria e colocar aqui. Aqui está ela. Pega e coloca lá no local que eu mostrei. Então pega logo. Tá legal, vocês vão voltar para o chão num instantinho. Beleza, arranjei uma bateria. Demoro. Ai, o que vocês estavam fazendo no portex? Voltando de um serviço. Serviço cumprido. Por que voltaram para lugar nenhum? Quer dizer, você não queria ir embora? O, ah, cliente estava aqui, eu e o Lúcio. Certo! Eu estarei a bateria, Gamora, mas não aconteceu nada. É certo? Eu sou Groot. Ah, tá bom. Eu explico. Presta atenção, bafo de lesbo. Me diz o que tem aí. É, tem um fio azul e duas conexões, amarela e vermelha. E um negócio verde, Grandão. Não imposta no negócio verde. Não é uma boa hora para gritar, cara. Ok. Ok. Primeiro, liga o fio em qualquer conexão. A gente só precisa de um empurrãozinho. Não importa qual você vai escolher. Onde ele encaixar dá problema. Onde ele é? Não importa qual você vai escolher. É, vamos ver. Vamos ver no que vai dar. A imposta! O que é que é que eu estou usando um negócio verde? É? É? O que é que eu vou ver? Mas o dos lágrãos vai... Faça a mesma coisa que fizemos quando ganhamos o poder de gelo, só que dessa vez será de choque ganharemos um troféu também. A gravidade foi restaurada, então já dá para nos movimentar normalmente. Aqui mostra a explicação de como equipar o poder de choque, que é apertando o direcional para cima. A primeira, quando foi a primeira? No dia em que eu fui levado, quando minha mãe morreu. Conte mais sobre o seu trabalho. Devemos chamar o foco e contar o que vemos até agora? Como assim numa senha? Tá bom, Brut, não chamamos de gravar enquanto não escogermos numa senha. Pode ser útil se formos emboscados pelo que quer que esteja na nave. Que tal, fui eu imbecil? A senha é? Ataca a perna. E é melhor a gente só chamar o próximo quando descobrir o que está acontecendo. Também devíamos patronizar o uso do termo relatório canino, para distinguir informações pertinentes da investigação. Atire com a arma de choque ali para poder abrir a porta. Vai seguindo em frente que já vamos encontrar um arquivo. Como conseguimos o cartão da Nick no capítulo 2, tem como abrir essa porta. Caso você não tenha adquirido, não terá como abrir. Aqui terá uma bancada de aprimoramento, um arquivo e um colecionado. A gente podia vender isso, deve valer milhares de unidades. Lembrando que aqui não precisa colocar a mesma coisa que eu. Eu não tenho mais olhos, por favor. Toma aí, cara. Pronto, tá na mão. Modéstia à parte, eu fiz um trabalho primoroso aí. Atire nesses fungos para podermos acessar o local que tem mais um arquivo. Atire nos fungos ali de cima Vem aqui para a direita para encontrar o colecionado dos guardiões Descendo por aqui encontramos a equipe de novo Agora vamos continuar pelo caminho principal Relatório canil, o tremor misterioso na nave persiste Se tivesse uma rachadura já estaríamos mortos Na verdade não, a Nova nunca parava de me vigiar Tinha um bom motivo para não confiar em você De novo isso? Só afirmo que a atitude da Nova em não confiar era justificável Quanto mais brigar, o pior vai ser para nós Muito inspirador Oi? Só estou dizendo que a gente está metido nisso até o pescoço E vai precisar cooperar para sair dessa É o que tem de melhor Que nada, a torta de fun é que é melhor Não é de surpreender que a gente estivesse no escuro Olha que coisinha mais sensual Para de flertar, Rob Isso devia estar de cabeça para baixo Só se você quisesse canalizar toda a energia da nave para o teto Para mim não faz sentido nenhum Deve ter uma razão Aqui temos que mover dois braços da máquina Tenta o console Podemos usar isso para virar o núcleo de volta Comece pedindo para a Gamora se pendurar ali Para poder te ajudar a subir Aqui Gamora, pode me dar uma mãozinha aqui? Claro é Certeza que tem alguma coisa aí? Obviamente Analise a bateria dali para poder atirar choque nela para mover o braço Achei a bateria Só precisamos ligar para o braço se mexer Faça o mesmo no outro lado Valeu a tentativa Vamos liberar o outro Beleza Gamora Agora vamos liberar o segundo Tá bom Aqui vai mostrar o que a arma de choque faz com os inimigos Só que vamos ter uma batalha Aham São mais loucos infectados Cara Eu já esperava encontrar soldados da nova Mas não assim Agora sim Tomara que a gente não lute por um deles Vamos dar uma morte heróica para eles Se você ajudar um amigo a bater em um inimigo Você ganhará um troféu relacionado ao amigo que ajudou A que ganhou a ajudar a Gamora Conferindo os troféus para este vídeo Percebi que deixei um troféu passar batido lá no capítulo 5 É a mesma coisa que fiz com a Gamora Só que lá fiz com o Groot De repente você já conseguiu Mas como aqui é um guia Estou procurando mostrar Terminando a batalha Mexendo um painel para subir com um elevador Vamos para mais uma batalha Malditos desrepirados De novo A gente só vai ter que reter Eles querem reverter o nosso progresso E estão dispostos a morrer Atenção após os malditos procurando Demora Estou vendo Na minha contagem Foi até 14 inimigos derrotados E ganhei o troféu Pode ser que eu não tenha percebido algum Ou que o jogo tenha contado Quando atirei sem derrotar De qualquer forma Aí está o troféu De repente você já até fez Se não fez Continue utilizando O meu atiramento rápido Até conseguir Como fiquei com 3 pontos de habilidade Coloquei a terceira habilidade da Gamora Você pode colocar em quem você achar melhor O importante é todos ficarem completos Mas por alguma das portas Que estão abertas E aguarde o Rock abrir Uma das portas fechadas Para fazermos as conexões com o visor Vamos começar com essa conexão Atire nela com a arma de choque Geralmente não se viaja Através de dimensões Sem fazer uma quarentena E uma despressurização Peço ao Groot Para ter subido Utilizando essa plataforma No chão Só não esqueça de subir nela Antes do Groot Já levantar Usa as suas raízes Para erguer aquela plataforma Comigo Tipo Um Turbo Raizator Do Groot Eu sou o Groot Ele sempre ajuda Mas põe esse Duto Além de encher A gente não tem uma porta Que tem um traje para o Rock Aqui na conexão Da direita Para abrir uma porta Que tem um traje Para o Rock O que isso abriu? O que isso abriu? Volta e atire dessa vez Na conexão da esquerda E aí Tem alguma chance Por que eu vou voltar Com a dama da polícia? Ela não é uma dama A questão é que ela Não se rebaixaria isso Isso fez alguma coisa? Ainda não Precisa fazer um redirecionamento Atire na de cima Entendi agora Você redirecionou metade Agora passa para o GV Talvez a assassina Da nova tenha experiência Em redirecionar as máquinas Eu era assassino Não sabotador Atire na conexão da direita Para abrir a próxima porta Eu uso explosivos Outra pessoa aqui Fique com o espregão Porta aberta E a energia Está sendo transmitida Está quase me transformando No engenheiro júnior Valeu? Agora temos que entrar Na porta Que o Dracris está na frente Analisa a rachadura Para poder ter como pedir O Dracris para destruir Parece que a parede Está fraca aqui Dracris, preciso de uma abertura Para chegar à rede Pois uma abertura Você terá Atire na conexão Da esquerda Peço ao Groot Para levantar a plataforma Daqui também Preciso de ajuda Amigão Durbo Raizator Por favor Deu de puta Aqui também Atire na conexão Da esquerda Aqui conseguiu Senhor das besteiras Agora vai para a sala de controle Libera o tramo Aí eu vou revirar o núcleo E depois colocar a gente em movimento Agora vamos lá para a sala que o Rocky estava Aparece 3-1 no painel E volte para a equipe Aguarde o elevador começar a subir Legal Agora volta para cá A gente te largue Beleza Vamos ver até onde vocês chegam Sem ser humano da chuva Sabendo que os soldados infectados da nova estão aqui Concluímos que o que quer que os testigos Voltar para o Cosme Receber a recompensa Beleza Esse é o nosso andar Só procurar outra saída Analise as grades E peça ao Drax para destruir Ok Isso tem potencial Drax Acerta o painel onde todos os fios se conectam Abra espaço Nada não Não, Agu Devem ter virado o núcleo de novo Estão religando alguma coisa Oba Ótimo Nós estamos presos na ventilação Muito bom, Will Cara, sei que você está chateado Gastos Estão religão No Vamos lá vio Não 分 Se diz Seca Tem A Então Ela 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 Relaxa Desça aqui e peça o Groot para fazer uma ponte. Relatório Canino. Máquina gigantesca extraindo energia de contraxia. Groot! Precisamos chegar mais perto do raio gigante! Pode nos ajudar! Relatório Canino. Temos que destruir esse negócio. E vai que a gente então acaba destruindo a nave inteira? Relatório Canino. Aqui eles vão ficar conversando, mas vá seguindo em frente. Antes de continuar com a batalha, salva seu jogo em outro slot, porque temos um troféu para fazermos com esse centurião, onde precisamos que a Gamora nos ajude. Aqui está o momento em que precisamos da ajuda da Gamora. Se não for ela, carregue seu seio. Lembrando que se você estiver tendo dificuldade, você pode ficar enrolando até ele tombar todos os seus amigos e deixar só a Gamora de pé. Por mais que vá aparecer mais desses centuriões, recomendo fazer isso aqui para já garantir seu troféu. Como já ganhei o troféu relacionado ao disparo carregado, comecei a utilizar a habilidade que já tinha adquirido para o Senhor das Estrelas, o Olho Furacão, que utilizamos apertando o L3 e em seguida a bolinha. Esse vai ser mais difícil ainda decontar, mas vou colocar mais ou menos. Eu utilizei aqui, mas acho que não derrotei ninguém, então não sei se conto. Caso contem apenas atingir o inimigo sem derrotar, manterei o Osser em um 3. Lembra que neste vídeo eu tinha colocado o golpe Onda Arturo antes da Gamora? Pelo visto não tinha salvado, e por eu ter carregado um save depois disso, ficou como se eu não tivesse comprado. Então dessa vez comprei o golpe das sombras. Devido a esses probleminhas vou ganhar o troféu antes, mas vou colocar o troféu como seria o correto, que é quando eu adquiri todos os golpes de todos eles. Peço ao Rock para entrar ali. Rock, você pode ver onde dá aquele duto? Qualquer coisa para sair daqui. É melhor nos prepararmos caso a besta tente destruir o maquinário. Rock, você tem uma mudança? É, valeu. Só lembra que isso não deve ficar parado para sempre. Ainda não temos como passar. Dê um tiro de choque no círculo amarelo para movimentar o braço da máquina, que aí ele vai abrir uma passagem. Era o que eu planejava. Ai, pobre Coltráctia. Eu sou um monte. Como eu pensei. Impressionante, Peter Will. Só espero que isso não cause uma explosão. Será que teríamos conseguido impedir isso na sala do reator? Não adianta pensar no que poderíamos ter feito. Temos que seguir e... O Unificador detectou uma invasão. Espalhem-se. Eles serão detidos pela vontade dela. Rápido. São muitos deles. Pro buraco. Pulem. Ainda não sei por que pulou atrás da garota naquele dia. Top 10 burrices que já te viu. Continue descendo. Eu não precisava ver ele todo preocupado. Aí, o senhor das besteiras era o nosso trunco com a capitã. Estava preocupado dele morrer e a gente ficar preso mais tempo. Peço ao Groot para fazer uma ponte para passarmos para o outro lado. Ok. Acho que eu sei o caminho. Só precisamos chegar aos túneis daquele outro lado ali. É um fogão. Tenho quase certeza que eles fazem essa pergunta de uma vez. Isso é fácil de resolver. Não, Rocky. Não. Aquilo não é um pedaço da nave do Uniflacador? Unificador. Quando a gente foi preso, alguém mencionou que o Raker foi detido pelo mesmo crime. Não exatamente o mesmo. Ele foi pego suqueteando na zona de quarentena. Por que tem de diferente? A Mickey mencionou algo sobre buscar um Deus, eu acho. Que tipo de divindade habita a zona de quarentena? O tipo que devia permanecer em quarentena. Não sabia que você e a menina tinham caído tanto, Peter e Will. Eu não caí. Eu pulei. Heroicamente. Peça a Gamora para cortar os fios. Gamora, você pode dar uma mãozinha aqui? Deixa comigo aqui. Agora peça mais uma ponte para o Groot. Mais uma vez, Groot. Vamos achar a Corel e a Nikki. Antes de continuar pela porta, venha para a esquerda para encontrar um traje para a Gamora. Só tome cuidado para não morrer com o choque que está no chão. Atire com a arma de choque no clínico toda à esquerda para desligar o choque. Peça a Gamora para destruir os canos. E aqui está o traje. Enfim. Acho que é uma boa notícia. Agora vamos passar pela porta que tinha para passar. Poder voar aqui em baixo não seria muito conveniente. Vá seguindo em frente. Esquece. Esquece. É que a gente precisa congelar os buracos que estão soltando o gás. Eu não vou passar por isso nem a pau. Fresquinho. Tá. Essa foi péssima. Até para você. Será que a Nikki e a Corel estão usando gás para se protegerem? Vamos passar por ali. Venha para a esquerda. Se quiser pegar componentes, peça a Gamora para cortar os canos para poder passar. Mas isso não é necessário. Qualquer coisa pude o capítulo. Tem certeza de que é por aqui? Só abre bem os olhos. Sabe, Peter. Se a Nikki e a Corel estiverem... Elas não estão. Só estou dizendo que temos que estar preparados. Elas não estão. Relatório canino. O tremor. Versículo. Pobre ponto praxe. Concheie os gases para conseguir subir. Não parece um partido de sistema hipercapultor. Me deixem aqui um pouco. Pode ser que eu aprenda algo sobre a tecnologia da Norte. Talvez eu tenha um ponto de alto para melhorar a Milano. Para parar essa porta, cogera a engrenagem que está aí em cima dela para voltarmos para a equipe. Vou voltar lá para o local onde entrei ali. Já assassinou algum? É. 5. 5. 5. 5. 5. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 13. 12. Então o tio deixou aqui um painel da esquerda, para poder abrir a portinha para o Rocky passam. O pirata. 13. 14. 15. Passe pela porta que ele abriu para assistir uma cena. Passe pela porta, Peter Quill. Na minha experiência, as crianças colocam armadilhas nos brinquedos. Não é da Nick, é meu. A gente vai começar a pegar as coisas dela, porque aí... Não, eu quis dizer que ele literalmente era meu. Ah, Quill, vem ver isso aqui. É obcecada por você. Por que ela tá com seu brinquedo? É só uma coisa que eu dei a Correll quando a gente tava junto na guerra, tipo uma lembrança. Isso não quer dizer nada. Isso aqui quer dizer alguma coisa? Qual é a idade da menina? Doze. Parabéns, Peter Quill. Você vai ser um péssimo pai. A não ser que a menina esteja morta, então... Não faz diferença. Peraí. Por isso arrastou a gente até aqui? Claramente. A menina tem doze. E o Quill tava com a mãe dela há doze anos atrás. Os cálculos são certos. Isso não prova nada. As datas coincidem, e daí? Não é assim que a paternidade funciona? Meio que é assim. A Correll ovulava na época? Eu não sei. A gente achava que ia morrer. Ok, podemos nos concentrar em descobrir se a Correll e a Nick estão bem? Elas não estão aqui, então vamos continuar procurando. Eu fiz a marcação lá na cena, porque agora o boneco do Chewbacca fica com a gente. Esse aqui tá marcado porque peguei, mas não conferi com vocês. Vamos pegar logo o arquivo antes que a gente esqueça. Peço desculpas, porque pelo visto não gravei nessa parte. Mas continue seguindo em frente até chegar aqui para continuar. Não devo ter andado muito, porque como eu ainda gravava no PS4, eu sempre ia gravando de pouquinho a pouquinho, mas se perdesse algo não ser tão longe. Uma coisa que eu posso ter feito foi algum upgrade, já que lá tinha uma bancada. Aqui tem mais um arquivo. Vamos seguir um pé à porta à frente. E chegamos em mais uma batalha. Parece que não é a sua namora. Parecia. Pode. 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 Quê! Você tá dando uma tofazão com a gente? Estamos bem, Peter. Nós sabemos lutar. Eu sei. Eu sou... Vamos achalas. Não se preocupe. O escritório da cor Erin fica lá em cima? Isso. É só a gente chegar lá em cima. Se quiser componente, passe por essa porta. Aqui tem gás, então precisamos congelar os barcos nos cânticos com gelo. Vamos voltar para a equipe Agora vamos passar pela porta correta A peste triângulo no painel no meio do elevador para podermos subir Saindo do elevador, o caminho certo é o portão da frente Mas se quiser componente, vai para a direita Só sabemos que houve uma luta Então, onde é que fica o escritório, Will? É por aqui, em algum lugar O componente está ali embaixo, então peço o Drax para terminar de quebrar Será que a gente deveria pedir informação para alguém? Aí, eu sou capaz de pedir ajuda Me ajuda a terminar logo essa missão, idiota? Pronto, viu? Vamos voltar para o caminho certo Entende de naves Cabe em áreas apertados Não se atreva a terminar essa frase Olá Correl? Nick? Parece vazio Soa vazio? Já havia esses estranhos escritos na parede? Eu vou tentar acessar o computador dela e ver se eu consigo apagar minha ficha criminal Tô brincando Tô brincando Vou acessar os registros Quer saber o que aconteceu aqui ou não quer? Tá bom Vendo aqui para o canto esquerdo, conseguimos mais um colecionável dos guardiões Se você estiver seguindo o guia, com esse colecionável ganhará dois troféus O primeiro por pegar todos os colecionáveis de um dos guardiões E o segundo por conseguir pegar a metade dos colecionáveis E o segundo por conseguir pegar a metade dos colecionáveis Vai interagindo com as coisas que dá para interagir Até o Hawking dizer que conseguiu abrir a porta Quando ele chamar, vá até ele Apertrião no painel Nada Ela é a capitã Todo capitão tem registros Você tem por acaso? Me ouve, não tem mais nada Nada Parece até que a mente global fez o que pode para acabar com tudo Já tentou desligar e ligar de novo? Mas e os backups? Toda a nave da Nova tem um sistema central, não tem? É isso, um mainframe Nexus Se tiver algum fantasma no sistema, a gente pode ir Eu sou categoricamente contra Não são fantasmas de verdade, Drax São dados Né? É, mas aí a gente teria que acessar direto no Nexus Aí só indo na ponte A gente só sai daqui quando descobrir o que aconteceu Bora para o centro de operações De acordo com o mapa da nave, a ponte de comando deve ser por aqui Vamos passar pela porta que abriu Peter? Sim, sim Ah, que se dane Eu vou cair fora Não Sim Salve seu jogo aqui, pois tem mais um troféu onde precisamos da ajuda de um amigo Vai dar aqueles golpes onde apertamos o triângulo Dessa vez será com o Drax Nesse bicho, voltando várias vezes para tentar o troféu Acabei ganhando o troféu relacionado ao combo maravilhoso Não sei porquê, já que na minha contagem ainda estava com 3 E mesmo se eu contar com os que eu não contei Devia estar com 6 e com esse 7 Em vez de 10 Agora vou mostrar a batalha a partir do momento que consegui o troféu do Drax Como estava demorando, procurei ficar fazendo uma sede de deixar todos caírem Deixando apenas o Drax em batalha E lá está, vou Drax prendendo ele para o Clue atirar Agora é só terminar a batalha Finalizando ele com o Triângulo E-Quadrado, ganhamos mais um troféu Parece que a gente ainda não sabe quase nada Temos que chegar ao Nexus Temos que contar ao Cão sobre o Sacerdote Robô Sacerdote Eu sou muito O Grote disse que o Viralata não atende Continua tentando Enquanto isso, vamos procurar você Sério? Aqui é a sala do servidor Aqui tem dois contendidos Eu não posso conectar no servidor na cabeça Preciso porque não sentamos Você disse que era onde está do outro lado daquele corredor Então só temos que passar por ele e depois subir de algum jeito A Pestrião está movida para o outro lado Vamos para lá Não tem mais nenhum sinal de fantasmas Ele não falou literalmente Fã Usa o Pudu para chegar ao outro lado Dá um Tio da Choca ali e volte Vai escando essas plataformas Parece bem seguro Eles contém bases quase infinitas de dados Eu tenho certeza que aguentam nossas estruturas mortais insignificantes E pensar que poderia ter sido evitado se o roedor causou a rachadura final Se o abdômen gigante causou as primeiras cinquenta rachaduras Pessoal Com certeza já estava rachado Provavelmente porque... Contato com o Cosmo Passa pelo portão Eu faço esses cortes porque verifico se tem algo nos lugares Aí quando não tem, corto Venha para a direita para encontrar um arquivo Então esse deve ser o terminal de controle Nexus Eu vou torcer para encontrar alguma coisa útil Estou pensando que devia fazer as honras com eu Isso é estranho vindo de você Ele deve achar que ele não tinha nada Esses códigos que eu vou encontrar Não são necessários se você tiver adquirido o cartão da Nick no capítulo 2 Aqui tem mais um arquivo Agora vamos lá no painel Eu cheguei a ficar vendo arquivo por arquivo Mas para adiantar, vou cortar para o que importa Que é nos registros de vídeos E assistir o primeiro vídeo Ei, essa não é a... A nave mineradora que exploramos na zona de quarentena? É De quando é essa a gravação? O sinal está mais forte Estamos perto Perto quanto? Não sei Tem muita interferência Sectoria Correll Achei alguma coisa Ei, o que você... Cuidado Ela entrou depois que a gente saiu Ah, Clark Aquela coisa... Será que é? É a criatura que devorou o nosso monstro Podia ser um milhão de coisas O acesso ao lugar é restrito por um motivo Eu sou Crouch Não, você está falando besteira Aquilo não tem nada a ver com a gente A pedra que a Correll pegou Acho que é aquela em que atiramos na zona de quarentena A gente? Você que atirou nela Tá, a pedra em que eu atirei A questão é se aquela sombra saiu dela É nossa culpa A zona de quarentena é uma armadilha E daí que a gente libertou uma sombra? A gente viveu, não foi? Sua namorada também deve ter saído Você disse esse tempo todo que ela estava morta Ah, talvez viva, talvez morta Tanto faz O importante é que estamos bem A Correll é forte Se alguém conseguiria escapar, é ela Eu sei O segundo vídeo não precisa assistir Pode sair Guardiões Da galáxia Vocês confundiram nossas intenções? Não, você deixou elas bem claras Às vezes, sacrifícios são necessários Eu precisava conferir Groot, ataca a perna Grande unificador Raker Certo? Preciso dizer É muito legal que você tenha ouvido falar na gente, né? Pessoal E foi legal você não ter tentado matar a gente Especialmente com seus dois companheiros ali Podia ter acabado com a gente assim que chegou Por isso, obviamente Somos gratos Mas a gente também Tem algumas perguntas Tipo Onde estão a centuriã Correll E a filha dela? Vieram aqui em busca da verdade Recosijem-se A matriarca deseja Compartilhá-la com vocês Porque isso realmente não é nada bom Como assim não está tendendo? Venham A matriarca E assim ganhamos mais um troféu por concluir mais um capítulo Espero que o Gui esteja te ajudando E claro Que você tenha gostado do vídeo Te desejo um ótimo fim de semana Fique com Deus Falou Qual o problema com o passaporte? Nenhum O cão não está tendendo Então estamos presos aqui Bom, pelo menos os idiotas não fiscaram nossas armas Isso demonstra sua ausência de medo É uma tática de batalha comprovada Os guerreiros katatianos às vezes entram em combate nos Segura a sua onda aí Embora isso possa funcionar como distração É... não Alguma outra ideia? Consegue espumar? Eu consigo espumar Consegue tremer? É... eu tenho tremedeiras Beleza Quando eu te servo Você cai, espuma e treme Quando estiverem distraídos A gente foge pela lateral E quanto a mim? Você... sabe como é? Se sacrifica pelo tiro Eu... não venho comigo Vamos lá Põe a mão no peito E se joga Pensa em outro plano Pensa em outro plano Pensa em outro plano O que vim? Eu... ei vejo